Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco o encontro da presidenta Dilma Rousseff com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo. O repórter João Pedro Neto, ao vivo, tem os detalhes. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. É isso mesmo. Como você falou, terminou agora há pouco, há poucos minutos, esse encontro da presidenta Dilma Rousseff com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo. A presidenta Dilma Rousseff assinou na ocasião o documento de ratificação do acordo de facilitação do comércio da OMC, que simplifica procedimentos para o comércio internacional. O Brasil foi o 72º país a ratificar o acordo entre os 162 que fazem parte da organização. Agora há pouco, depois do encontro, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, conversou com a imprensa e ele destacou a importância desse acordo, que vai ser muito grande, tanto para o comércio mundial como um todo, quanto para o Brasil. Segundo ele, os exportadores brasileiros, por exemplo, devem reduzir os custos, tanto na saída dos produtos do Brasil, quanto na chegada desses produtos no país de destino. Ele lembrou também que produtores que usam algum tipo de insumo importado em algum dos processos de produção, também devem ser beneficiados com a entrada em vigor desse acordo. O diretor-geral, Roberto Azevedo, estima que quando entrar em vigor esse tratado, o que vai acontecer quando dois terços dos países que integram a organização ratificarem o acordo, deve haver um incremento de até um trilhão de dólares no comércio mundial ao ano, o que representa atualmente, nos valores de hoje, cerca de 10%, um pouco menos de 10% do fluxo de comércio mundial. Uma última informação, depois desse encontro, então, daqui a pouco, às 11h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff, ela se reúne com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, aqui no Palácio do Planalto. Daniela. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações ao vivo. Há um mês do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2016, 5 milhões de contribuintes já enviaram a prestação de contas à Receita Federal, mas são esperadas 28 milhões e 500 mil declarações. Hoje, a Receita divulgou o calendário de pagamento das restituições. Assim como em anos anteriores, as restituições serão pagas em sete lotes, de junho a dezembro, sempre no dia 15 de cada mês. Pelas regras, pessoas com mais de 60 anos têm prioridade no recebimento das restituições. Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave também. Depois, serão pagas pela ordem de entrega da declaração do Imposto de Renda. Os valores das restituições são corrigidos pela variação dos juros básicos da economia, atualmente em 14,25% ao ano. Um sorriso mais bonito e saudável. Em 12 anos, o programa Brasil Sorridente vem garantindo a prevenção e recuperação da saúde bucal com tratamento de graça no Sistema Único de Saúde. 25 mil profissionais atendem em mais de mil centros odontológicos espalhados pelo Brasil. São 1.700 laboratórios de próteses dentárias. Só no ano passado, mais de 600 próteses foram entregues em todo o país. A estudante Vitória veio cuidar de uma cara e que vem incomodando ela já há alguns dias. A mãe dela, a dona de casa, Thaís Silva, conta que se não fosse pela rede pública, não teria condições de pagar um tratamento para a filha em uma clínica particular. O hospital aqui foi quem nos deu essa oportunidade, com o Brasil Sorridente, de estar ajudando, porque é muito importante a saúde bucal. O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. O tratamento da Vitória está sendo realizado por meio do programa Brasil Sorridente, que já reduziu em 25% o número de cáries em crianças na faixa etária de 12 anos. Idade que, segundo o Ministério da Saúde, é utilizada mundialmente para avaliar a saúde bucal das crianças. O programa Brasil Sorridente tem hoje mais de 1.030 centros especializados como esse, espalhados pelo país. São cerca de 25 mil equipes que trabalham para garantir a saúde bucal de 38% da população na atenção básica. A porta de entrada para o atendimento do paciente é sempre no centro de saúde próximo da sua residência. Então ele vai iniciar o tratamento lá e se houver alguma necessidade de uma especialidade, como a endodontia, periodontia ou cirurgia, o dentista lá do centro de saúde vai encaminhá-lo para que seja atendido aqui conosco. E o tratamento aqui, ele perde alguma coisa para o tratamento particular? Como é que é? Em nada. Tanto na qualidade do profissional como na qualidade do material. A gente sempre tem, a secretaria faz as compras de material para a gente e da melhor qualidade. Cerca de 150 jovens do campo estão em Brasília para debater e analisar políticas públicas de assistência técnica e extensão rural. A reunião antecede a segunda conferência nacional que traz a agroecologia e alimentos saudáveis como tema. O objetivo do encontro que vai até esta terça-feira é aprofundar o debate a partir do olhar dos jovens sobre a vida no campo. A juventude tem especificidades que precisam ser tratadas durante o serviço de ATER. Então, nada mais lógico do que trazer essa juventude para Brasília, para essa conferência nacional, para avaliar os serviços de ATER que têm sido prestados, ou seja, avaliar essas políticas públicas e pensar daqui para frente o que precisa mudar, o que precisa alterar, como é que a gente pode enfrentar os desafios que estão colocados, principalmente o desafio da sucessão rural, que tem a ver com a escolha dessa juventude de permanecer no campo. E essa juventude só vai escolher permanecer no campo se tiver políticas públicas que tornem aquele espaço um espaço de vida, de qualidade de vida, enfim, de vida digna. As propostas elaboradas vão ser reunidas em um documento final e vão ajudar a implementar políticas públicas de assistência técnica e extensão rural. Para a indígena da etnia Guarani, Marizane, participar deste encontro é uma oportunidade para levar novos conhecimentos para sua tribo. Ajudar a incentivar a plantar mais, para poder desenvolver e levar os produtos para vender longe. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais,